Olá, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2024, e agora são 14 horas e 23 minutos hora de Brasília. Aqui em Guaratuba está 15 graus, chovendo, está um frio, você não tem noção. Você vai ver um ambiente estranho hoje, porque eu estou na igreja, né? Eu estou na igreja porque hoje eu tinha uma queda de energia programada na área da minha casa, né? Empresa de energia elétrica fazendo manutenção da rede e por isso eu estou na igreja, tá? Então a gente vai estar um pouco diferente aqui, mas é só o lugar onde eu estou aqui, está tudo bem. Estou com um pouco mais de roupa também, porque está frio, né? Já estou vestido para ir para a igreja, hoje a gente tem culto em São José dos Pinhais, você já sabe também, está bem frio aqui em Guaratuba, está 15 graus, lá em Curitiba 10 graus, né? Então não está muito fácil, né? E o negócio não. Eu quero contar uma história para você, eu vou trazer primeiro as notícias bem correndo, porque eu tenho muita história para te contar. Vamos lá, Thiago, então vamos trazer as notícias aí para você, se você puder. Está sem som? Vocês estão me ouvindo bem aí? Está tudo bem? O som está baixo? Está baixo o som, Thiago? Não, está funcionando, está tudo bem. Está? Está tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos testar o som, está tudo certo aí? Está? O som está beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Está? Está bom, né? Está bom, a galera está falando que está bom, Thiago. Está beleza o som aí, né? Está tudo normal, tranquilão, podemos dar sequência aí. Está? Tudo bem? Eu só estou vendo o comentário do pessoal do YouTube, tá? Eu não estou vendo os comentários de outros. Aí o pessoal das outras plataformas eu não estou conseguindo ver, porque eu estou com o monitor bem pequenininho aqui, eu estou bem restrito. Está bom? Então eu queria que você não ficasse chateado comigo aí, mas eu não consigo aí. Dá para a gente mandar as notícias, Thiago? Vamos lá? Vamos lá, está normal aí, vamos para frente, eu quero te trazer as notícias, eu queria que você preste a atenção, por favor, nas notícias que eu vou te dar, dá uma olhada. Revista Oeste, Joaquim Barbosa, que votou em Lula, chama o petista de omisso e incapaz. Joaquim Barbosa, de novo o cenário, você percebeu aí já, né? Vamos lá, Revista Oeste, Haddad, atribui pressão inflacionária à tragédia no Rio Grande do Sul. The Investor, imposto sobre restituição de imposto. É isso mesmo que você está ouvindo aí. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, por serem corrigidos pela Selic, os valores devidos aos contribuintes em devolução de tributos devem ser tributados com PIS e com FINS. Com FINS, acredite você se quiser. Meu presidente querido, Jair Messias Bolsonaro, olha isso. Não se deixe levar pelas emoções. Sistema, esse é o X. Eu estou vendo você do X agora também, tá? O Tiago me deu o X aqui, tá legal? Estou vendo o X aqui comigo, tá bom? Galera do X, Marcelo Ribeiro, Nilza Ribeiro, Fabrícia Silva, Francesca Marcos, Era Lúcia, Maria Silva, Andréa Vasconcel, sejam bem-vindos todos aí. Não se deixe levar pelas emoções. O sistema, o Tiz aqui, o sistema está satisfeitíssimo, sorrindo de orelha a orelha e quem paga a conta do teatro e da agenda é o povo. Aí ele traz uma notícia do Metrópole dizendo o seguinte, lucro dos bancos bate recorde e soma 144 bilhões em 2023, aponta Banco Central. Dá uma olhada na notícia da revista Veja, tá aí na página do Twitter do Tomé Abduch. O Lula não colocou um centavo nos abrigos, diz prefeito de Porto Alegre. Parece que não foi mesmo aí, né? Vamos ver o próximo. Paula, a Marisa, dá uma olhada aí. Governo Federal destinou 3,11 milhões para atender mais de 25 mil pessoas desabrigadas. 25 mil pessoas desabrigadas? É isso aí? Aonde tem 25 mil pessoas desabrigadas, né? Onde, irmão? Essa conta é errada aí, hein? Isso dá um valor de R$124,00 por pessoa desde o início de maio até agora. E vocês reclamando, né? R$124,00. Mas, gente, não tem 25 mil pessoas. Obrigado. Tem muito mais que isso, né? Muito mais que isso, né? Mais de um terço da população está sem casa lá. Está ferrado, né? O negócio está feio aí. Vamos para frente. Revista Oeste. Dá uma olhada. Lula visita a SHC em viagem a São Paulo. Isso aí é papo furado. Mentira isso. Não aconteceu esse encontro. Isso aí é uma conversa virtual, né? Que nem sabe se existe. Eu vou fazer uma coisa para você aí. Eu queria que você prestasse atenção na foto dos dois. Eu vou prestar atenção na foto, por favor. Põe a foto aí, Tiago. Dá uma olhada na foto que eles usaram. E eu pergunto para você. Essa foto é de agora ou essa foto é antiga? O que você diz para mim? Aí, por favor. Você é uma pessoa inteligente, né? Se a foto é de agora ou essa foto é antiga? Eu queria que você dá uma olhada. Esse aí é o cachaça. Você está vendo que é o cachaça, né? Dá uma olhada. Pode subir, Tiago. Essa é outra foto do jornal divulgado. Essa aí é o cachaça velho, né? Você já sabe. Agora, olha essa aqui, junto com o Moro. Dá uma olhada. É o mesmo nível de foto, né? Só estou mostrando para você ver. São fotos antigas. O Fernando Henrique já morreu faz anos. Faz anos que ele morreu já. Todo mundo sabe disso na política. As pessoas mais velhas não contam para ninguém. Não vamos falar para você. Morreu faz muito tempo o Fernando Henrique. O Lula nem se fala. Vamos lá, né? A trombeta. Dá uma olhada aí. André Mendonça toma posse na terça, 25, no caso, hoje. Como ministro titular do TSE. E vai virar a balança do TSE para a direita, tá? Terra Brasil Notícias. Vai ficar 5 contra 4, tá? Hospitais não se manifestam e descumprem decisão de morais. E os diretores dos hospitais estão pagando para ver se alguém vai prender eles por não assassinar bebês, né? Isso aí. Terra Brasil Notícias. STJ critica Tribunal de São Paulo por aplicar penas severas a criminosos. Desembarcador, é bate. O STJ ficou chateado porque dizem que os tribunais de São Paulo estão aplicando regras e penas muito pesadas contra os criminosos. Space, em liberdade, vem aqui junto comigo, dá uma olhada aqui. TJ Paraná declarou inconstitucional a leitura da Bíblia durante exceções legislativas em Araucária por violar o princípio da laicidade. Mas a Constituição também diz que a decisão de leitura cabe ao presidente da casa, segundo uma regra estabelecida em 1997, não sendo vedada pelo regimento interno. São poderes diferentes e cada um tem as suas regrinhas, não é? É, deveria pelo menos, né? Vamos lá, Space e Liberdade. Continue comigo aqui, meu queridão. Urgente blogueira de extrema esquerda da Globo, a Natura, defende a regulamentação das redes sociais e a censura. Uma pergunta, quem vai responsabilizar a Globo pelas matérias mentirosas que seus blogueiros publicam todos os dias? Boa pergunta, né? Vamos lá, Globo News. É uma vergonha, olha o que ela disse, a Natura. É uma vergonha que até hoje o Congresso Nacional não tenha votado uma lei para punir plataformas que permitam que a desinformação corra solta. É inacreditável que agora a gente tenha um problema ainda maior, um problema ainda maior que as fake news, a inteligência artificial. Mas que ainda não tem a legislação para isso, diz Natuza Nery, sobre o desafio de combater notícias falsas e a dificuldade para chegar aos seus autores. Ao contrário da Globo, né, que todo mundo sabe que mente e pé dormindo, né? Serra Brasil Notícias. Dá uma olhadinha aí. Péssima notícia para o Boulos. Ô, Boulinhos, eu acho que o teu bolo está queimando, hein? Eu não sei, mas você está sentindo cheiro de queimado aí. Eu estou sentindo que o cheirinho do bolo, do bolo, do bolo, está queimando. Nova pesquisa mostra crescimento de Nunes na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Meio independente. Dá uma olhada aí, o Nunes. Segundo essa pesquisa, a Paraná Pesquisa, uma das poucas confiáveis no Brasil, uma das poucas, né? Diz assim, ó, Marçal cresce e Nunes e Boulos empatam tecnicamente. Na disputa pela Prefeitura de São Paulo. É, aponta para a Pesquisa. O Nunes, ele está com 28,5. Boulos, 25,9. Marçal, 10. Tabata, 8. Datena, 8. Marina, 3. E o Kim Kataguiri já anunciou que vai desistir e o partido deles vai apoiar o Nunes. A gente já sabia disso, era só para negociar, né? Vamos para frente aí. Gazeta Brasil. Nenhum ouro preto disse. Piso L. Mas não quero que o capital inicial vire um palanque. Irmão, você ainda ouve o capital inicial? Quando eu vi essa notícia aqui, eu fui na minha lista do Spotify e tirei o capital inicial de todas as minhas listas de música. Eu não sei se você já fez isso, né? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz nos meus. Então eu entrei no Spotify, eu tinha o capital inicial, gosto na banda, gosto da banda, eu gostava deles. E fiquei até triste, eu vou admitir para vocês. Mas eu num ato de boa fé, eu simplesmente excluí o capital inicial de todas as minhas listas de música do Spotify. Porque agora a gente não compra mais CD, né? A gente não vai mais no show desses caras, né? A gente já não vai, mas ainda a gente está com eles na nossa lista do Spotify, que é onde eles gastam dinheiro, ganhem dinheiro. Então, era bom você dar uma olhadinha se ele ainda está na tua lista do Spotify, você devia tirar. Vamos lá, Terra Brasil, notícia bomba. Estados Unidos da América prometem embargos. Se venda da Avebras à China se concretizar. Generais querem avançar no negócio. Quais generais? Os melancia, é claro, né, irmão? Os melancia que estão tudo achineisados. Ivan Kleber, dá uma olhada. Estados Unidos, presta atenção nisso aqui. Donald Trump está exigindo que Joe Biden faça um teste de drogas antes do debate presidencial desta semana. E disse que ele também faria. Por quê, irmão? Porque vai tirar a amostra de DNA. Você já percebeu que o Trump de trouxa ele não tem nada, né? Claro que você já percebeu, né, irmão? Isso aí, né? O pedido ocorre depois que seu ex-médico da Casa Branca, o deputado Ronny Jackson, que serviu tanto no governo Obama quanto no governo Trump, pediu a Biden que fizesse um exame de drogas antes do evento televisionado. Será que ele vai fazer? Eu duvido. Karina Michelan, dá uma olhada aí. Cinco estados americanos estão processando a Pfizer por enganar propositalmente o público em geral sobre a segurança e eficácia de suas vacinas contra a Covid. Os estados são Kansas, Texas, Mississippi, Louisiana e Utah. E o Brasil? Continua obrigando bebês e crianças a se inocularem com esse lixo? Todos os candidatos a prefeitos e vereadores que apoiam esse crime contra a humanidade devem ser varridos da política. Exija que o seu candidato liberte as pessoas da obrigação de ser lixo. Terra, Brasil, notícias. Efeito, me lei. Argentina alcança marco histórico e registra inflação zero pela primeira vez em 30 anos. Parabéns, me lei, Gazeta do Povo, vítimas do ataque de Israel, do Hamas, estão processando a ONU. Porque o Hamas estava infiltrado na ONU e os caras eram todos funcionários da ONU. E eles estão exigindo em tribunais americanos um bilhão de indenização da ONU. Vai entrar. Ivan Kleber, dá uma olhada aí comigo. França. Emmanuel Macron declarou que a França enfrentaria uma guerra civil. se a extrema-direita ou a extrema-esquerda obtivesse uma grande vitória nas eleições parlamentares. Parece que vai pegar, então, né? Ivan Kleber, olha aí. Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, prometeu as Olimpíadas mais verdes de sempre. E com isso, não haverá ar-condicionado nas estruturas e dormitórios. No entanto, a iniciativa verde não convenceu várias delegações internacionais, incluindo a dos Estados Unidos, que devem levar os seus próprios aparelhos de ar-condicionado de casa. Olha aí, está no jornal La República. França, na Vila Olímpica, a guerra por aparelhos de ar-condicionado, não previstos nas regras verdes, são procurados pelas delegações. Você sabia que o Assange foi solto? Quem lembra do Assange? Quem lembra do Assange? Você lembra do Assange? Quem é que lembra do Assange, irmão? O ativista Julian Assange foi liberado ontem, dia 24, conforme reportado pela conta oficial do Wikileaks no X. O Wikileaks voltou. Dizem que ele está cheio de coisas e que tem gente com garganeira aí, porque ele foi solto. Eu queria que você preparasse o teu telefone. Dá uma olhada aí. O Coronel Márcio, lá do Rio de Janeiro, que é o nosso candidato, futuro pré-candidato ainda. Eu vou colocar amanhã, manda para alta, impede para ela tirar essa palavrinha só de cima e está tudo certo. Eu vou te contar uma história. Eu vou te contar três histórias. Presta atenção, por favor, porque eu tenho que passar só por cima delas. Mas eu sou inteligente, você vai entender. Hoje, eu recebi uma notícia de um pássaro narniano. E ele contou a história sobre uma caixa de aço, um lagartas, um tanque de guerra. E Nárnia desenvolveu. Eu não sei se você sabe, mas Nárnia do Sul desenvolve essas coisas aí com uma facilidade extraordinária. E esse negócio aí é um projeto totalmente narniano. E era para ter a continuidade, a montagem aqui em Nárnia do Sul. Mas o Frajola e o seu time mexeram os pauzinhos para ele ser montado lá na terra da Torre Torta, ou da pizza, ou da pizza, ou do macarrão, como você preferir chamar. Tá? A casa do comunista. Você sabe onde é, né? Lá. É. Mas, eles não sabiam que a chefe lá, a loirinha, sabe a loirinha do bem? Amiga do Milen, amiga do loirão, amiga do Pelicano. É ela que manda lá. Tá ligado, né? Entendeu? É ela que manda lá, naquele negócio. E aí, eles podiam ter colocado esse blindadão aí, direto para vir, direto para a Nárnia do Sul. De lá, na boa. Mas, para eles quebrar o galho do Frajola e de todo o seu time, que está ganhando muito milho, que é esse negócio aí, eles mandaram para a terra do chope, para os alemãs. Entendeu? Para os alemãs. E aí, isso aí, vai ficar melhor. Mandaram para os alemãs. E os alemãs... E os alemãs... Obrigado.